O que é a maior parte das cidades sem arquiteto? A sequência de casas que constrói a rua é uma ideia que coloca o interesse coletivo e a construção do lugar público como a primeira coisa, que comanda a formação da cidade. Esse é um sentido que a gente perdeu. Hoje os nossos edifícios todos querem se monumentalizar. O extraordinário só existe em oposição ao ordinário. E o ordinário, quando ele é pensado para se monumentalizar, ele destrói qualquer possibilidade de haver essa diferença. Por outro lado, Ouro Preto, por exemplo, ensina exatamente essa diferença. O casario existe com uma massa regular que tem uma grande virtude, que é construir um espaço público e preparar, de certo modo, esse lugar do cotidiano que se coloca em oposição aos grandes monumentos que estão lá, coroando e orientando a paisagem, construindo, de certo modo, ícones da paisagem. E construindo, de certo modo, também lugares que são extraordinários. O lugar da igreja, o lugar da festa, que são esses lugares da vida coletiva. O lugar da festa, que são esses lugares que estão lá, coroando e orientando a paisagem. O lugar da festa, que são esses lugares que estão lá, coroando e orientando a paisagem. e, relativamente, a obra-prima do período colonial. Música Há originalidades na igreja, por mais que a ideia de ser original não habitasse a mente dos artistas desse período. Nessa igreja buscou-se surpreender. Música Ouro Preto Durante o período colonial não era cidade. Aliás, em Minas, são pouquíssimas cidades. A lenda, na verdade, isso não tem muito registro documentado, mas as várias bandeiras que vieram para a região das Minas, no final ainda do século XVII, acamparam aqui nessa região e tomaram como referência o Pico de Itacolomi e acharam o ouro. Na verdade, uma dessas bandeiras retornando a São Paulo tinha uma pepita de ouro que estava recoberta com minério. Daí a palavra ouro preto. Para se falar em cidade, em Minas Gerais, no século XVIII, é praticamente inevitável a gente relembrar e recorrer ao modo como essas povoações têm sido compreendidas nos últimos 150 anos. E, geralmente, a compreensão que se tem dessas cidades é que elas nasceram espontaneamente, são irregulares devido ao seu se esparramar pela topografia de forma orgânica, sinuosa, coleante aos morros. E isso levou muitos historiadores e estudiosos a compreenderem que essas cidades seriam, portanto, desordenadas, irregulares e espontâneas. Essa conformação da cidade que a gente conhece nesse lugar vai ser, primeiramente, por causa do ouro e depois porque os caminhos que passavam por aqui, as antigas capelinhas, esses povoados foram se unificando e a geração que vinha depois, de certa forma, confirmava essas escolhas. Ou seja, não criavam muitas expansões para outros lugares, mantinha os mesmos lugares. E, com a construção das pontes, esses arraiais vão se unificando e, posteriormente, vão construindo as capelas das irmandades, das confrarias, das ordens terceiras, que é o caso aqui de São Francisco, onde a gente está. Essa é a capela de São Francisco de Assis, que, na verdade, é uma capela de Nossa Senhora, da Rainha dos Anjos, da venerável Ordem Terceira de São Francisco da Penitência, da antiga Vila Rica. Não era permitido pelo rei a construção ou a criação das chamadas ordens primeiras e segundas, que seriam os mosteiros e os colégios dos jesuítas ou dos franciscanos ou dos beneditinos que existiam na costa. Então, para cá vieram as ordens terceiras. Quem são as ordens terceiras? São aqueles leigos devotos de um desses grandes santos, fundadores de uma dessas grandes ordens. Então, no caso, por exemplo, daqui da capela que estamos, os franciscanos, devotos de São Francisco de Assis e Santa Clara. Quem pertence às ordens terceiras em Minas Gerais do século XVIII? É a elite branca, aqueles que ocupam o topo da administração pública. Então, a população se reunia em torno dessas irmandades por uma questão de devoção, mas muito também para ter um lugar na sociedade. Então, todo mundo tinha a sua irmandade. Os pretos, os escravos, os mulatos, os artesãos. Praticamente, não se poderia pensar em alguém que não estivesse inserido em uma irmandade naquele tempo. Elas tinham papel assistencial, religioso, empréstimo de dinheiro, aluguéis de casas, assistência de saúde, enfim. Era muito conveniente, era quase necessário, a bem dizer, que houvesse uma devoção filiada a uma irmandade. Cláudio Manuel da Costa é da Irmandade de São Francisco, que é a irmandade que vai contratar o ateliê de Antônio Francisco Lisboa para fazer a talha dessa igreja e Manuel da Costa Ataíde para fazer toda a pintura. É um contexto, assim, dolorido para esses artífices, porque essa irmandade, que é a Irmandade de São Francisco, é uma irmandade branca, poderosa. Esses artífices eram artífices pardos, então eles estão trabalhando num templo no qual os pardos eram mal vistos. A Irmandade de São Francisco Lisboa para a Irmandade de São Francisco Lisboa para a Irmandade de São Francisco Lisboa para a Irmandade de São Francisco Lisboa. Construir uma igreja, construir um monumento é marcar o lugar na memória, é garantir o seu lugar na história. A escolha dos lugares era em função do poder consolidado no território. Então, por exemplo, São Francisco e Carmo vão querer ficar o mais próximo possível da Câmara e do Palácio dos Governadores, que é a sede do poder. Mesmo os escravos, apesar de serem pobres, como eram muitos, eles se cotizando faziam a sua igreja. Então, quanto mais bonita, quanto mais bem localizada, quanto mais decorada fosse a capela, mais aquela determinada categoria social se representaria através dela. Isso acontece sempre. Aqui, por exemplo, os franciscanos de Ouro Preto compraram um dos piores terrenos disponíveis no centro da antiga Vila Rica. Eles devem ter gastado tanto dinheiro quanto para construir o arrimo de sustentação desse monumento, quanto aquele dinheiro gasto pela construção e decoração de toda a sua capela. Imaginem vocês que estamos em cima de um arrimo de quase 15 metros de altura. O tanto de terra que foi deslocado para esse lugar, os drenos necessários para que tudo isso se mantivesse em pé até hoje, é algo monumental. Eles se dedicam, são vários esforços de alguns meses ou anos, dedicados a conseguirem os terrenos adequados a um caminho que iria para a Capela de Bom Jesus e para a Serra, de modo a que se tivesse nessa situação desses terrenos, a melhor vista para a igreja, de modo a que ela ficasse bem vistosa. No caso da Capela da Ordem Terceira de São Francisco, de Vila Rica, existe um mote, existe um referencial, existe uma chave conceitual que é muito importante. Nesse momento, a ordem franciscana supervalorizava uma atitude diretamente ligada à vida espiritual, que é a atitude da penitência. Essa atitude da penitência é maravilhosa porque ela abre uma possibilidade interessante de se perceber como a ideia de corpo se constituía naquele período. O corpo pode ser considerado como o lugar da manifestação do que restou como sombra do bem e do belo. O corpo é reconhecido como o lugar onde se encontram lógicas que reverberam como sistemas de organização do universo. É a grande doutrina que vem desde os gregos até o século XVIII, é de que todas as obras humanas deveriam se assemelhar às virtudes, harmonia, decoro, simetria, perfeição, formosura, de um corpo humano todo bem composto nas suas partes e no seu todo. Então eles sempre se referem ao corpo da fachada, ao corpo da arquitetura, ao corpo da cidade, ao corpo do retábulo, querendo com isso garantir que esse corpo artístico tivesse integridade entre suas partes. Esse corpo, durante um período muito rápido e muito pequeno, ele ocupa esse lugar de centralidade. Logo em seguida, vem uma série de crises em vários níveis, a própria crise da igreja, o construzimento da reforma, e esse corpo entra numa situação de queda, entra numa situação de vertigem. É exatamente nesse momento em que a ordem franciscana muda um pouquinho o foco. Até então, São Francisco era reconhecido muito como uma referência de uma espiritualidade suave, de uma espiritualidade acerta, mas que visava à suavidade. Esse momento é um momento de um corpo em êxtase, de um corpo em queda, de um corpo erotizado e sem controle, que já é um momento que prepara o que vai acontecer no século XVII, com o advento de uma igreja fortalecida. E nós sabemos muito bem que qualquer instituição política incide sobre o corpo. A ideia do controle do corpo, da corporeidade. O corpo que precisa da penitência, sem a qual ele não alcançará a salvação. Essa pedagogia, dos cinco sentidos, ela precisa se materializar. E o melhor modo de materialização dessa pedagogia que deve incidir sobre o corpo comum é o templo. O Humberto Eco diz uma coisa que eu gosto muito na arte e beleza na época medieval, que os templos, eles são livros. São livros, muitas vezes, para iletrados. Então, elas falam por imagens. E a Igreja de São Francisco, ela é uma obra-prima, sobretudo porque ela é um livro perfeito. Então, é um momento em que a Igreja investe pesadamente na conceituação, na construção, na materialização de um templo que passa a ser uma máquina sensorial. Então, o fiel, quando faz o seu primeiro contato físico, perceptivo com o templo, ele já é imediatamente mobilizado e ocupado em toda a sua capacidade sinestésica. Ao analisar, do ponto de vista formal e estilístico, as imagens produzidas por Antônio Francisco Lisboa e Manoel da Costa Taíde, nós nos depararmos com um aparato simbólico que nos remete à geometria sagrada, que nos remete ao pitagorismo, que nos remete à numerologia sagrada utilizada pelo Velho Testamento. Mesmo não tendo frequentado nenhuma academia filosófica ou nenhuma academia de poetas, nunca tendo frequentado nenhum circuito universitário vigente na Europa daquele momento, Antônio Francisco Lisboa e Manoel da Costa Taíde tinham uma conexão direta com a tradição dos mais antigos consultores de templo. O Aleijadinho, ele é filho de uma negra escrava com um português branco, mestre do risco. O que significa que ele tinha o status e o posicionamento de um arquiteto hoje na estrutura contemporânea de trabalho numa cidade? O pai dele, Manuel Francisco Lisboa, é um dos mais importantes empreendedores em Vila Rica, naquele primeiro quartel, na primeira metade do século XVIII. E é com o pai e com quem andava junto com o pai que ele aprende essa profissão toda. Apesar de ele estar isolado, a gente vê que ele tem alguma formação, ele teve. E a gente vê isso na complexidade, na riqueza do desenho, na fachada, na composição da fachada que tem um efeito dinâmico, ou seja, à medida que você vai andando, vai se aproximando da igreja, você tem um movimento. A parte da fachada vem para um plano, para um primeiro plano e as torres desaparecem. E isso é assinalado pelo degrau, ou seja, isso foi projetado na perspectiva, a partir daqui eu não vejo mais as torres. É uma intenção, é um controle de projeto muito grande. Na verdade, a composição, olhando de longe, é um retângulo, um retângulo áureo, uma proporção áurea, e o centro da composição é o medalhão, onde está o São Francisco, de longe. Quando você traça as diagonais desse retângulo, cai no meio do medalhão, que, na verdade, nas outras igrejas é um óculo, aqui é um medalhão. Ou seja, ele fez a composição para atrair a atenção para aquele ponto. À medida que você vai andando, você tem outro retângulo dentro desse, menor, quando você traça as diagonais, cai na Nossa Senhora, que está em cima da portada. É o outro centro. Então, quando a gente fala que o barroco é dinâmico, é dinâmico por causa disso. Não entrarei, Senhor, no templo. Seu frontispício me basta. Vossas flores e querubins são matérias de muito amar. Dai-me, Senhor, a só beleza destes ornatos e não a alma. Presente-se a dor de homem, paralela das cinco chagas. Então, quando a gente chega em frente à igreja, onde já há originalidades arquitetônicas incríveis, como, por exemplo, o óculo cegado, a igreja é encimada por um medalhão, onde deveria haver um óculo. Esse medalhão é da lavra do ateliê de Antônio Francisco Lisboa. São Francisco, no medalhão central, superior, vai se ajoelhar para receber do Cristo crucificado e seráfico os estigmas da crucificação. Isso significa que, a partir deste momento, ele vai carregar no seu corpo as marcas da própria crucificação de nosso Jesus Cristo, feridas nas mãos, nos pés e no peito. Isso é um ato de extrema humildade, isso é um ato de extrema aproximação com essa divindade e um ato de extrema penitência. Ela tem essa curvatura que é chamada de rocaia, logo no frontão da igreja, que é muito suave e, ao mesmo tempo, é pesado. Ela assusta o visitante que chega, se coloca debaixo dela, assim, diante dela, as gárgulas ali em forma de canhões. O quadrilátero da porta, que é por onde o corpo de qualquer cidadão passa, do campo mundano para o campo espiritual, caracteriza a representação do próprio mundo, da materialidade. O quatro, entre outras significações, tem essa incumbência de representar o número do mundo. Nós temos as quatro estações, os quatro cantos do mundo. o três, ele representa muito a possibilidade de ascensão ou de religação ou de conexão entre a matéria e o divino, a matéria e o sagrado, o material espiritual. E quando, então, nós vemos um triângulo equilátero sendo colocado exatamente sobre a porta que é quadrada, essa relação entre o quatro e o três, configurando o número sete, fala da possibilidade de transmutação da matéria. E o que ocorre em um dos momentos mais importantes da vida de São Francisco, que é a transmissão dos estigmas, opera um processo de transmutação. Então, se pensarmos nesse frontispício central, avançado, com essa eloquência dos brasões franciscano e o brasão de Portugal, a Nossa Senhora em cima desses dois brasões, coroada, acima dela o óculos cegado com o São Francisco recebendo os estigmas, ali é que está o teatro eloquente a ser recebido pelos fiéis, na parte central da fachada. Tudo o que há de mais, as torres, que vem de um modelo também muito consagrado em Minas Gerais, com as torres laterais, cineiras, e esse frontispício central, irmanados engenhosamente nessa fachada, nos lembram a união de dois modelos fundamentais que, tanto para a ordem franciscana quanto para a arquitetura de Minas Gerais no século XVIII, foram muito importantes. Então, já na portada, nós temos aí um tratado esotérico permeando a tradição pitagórica que data de sete mil anos, cinco mil anos antes de Cristo. como que isso veio parar nas mãos e na consciência de um Antônio Francisco Lisboa? e já no Nártex, quando a gente entra na igreja, o medalhão do Nártex que contém elementos muito importantes, a ampulheta, as flores, a caneta tinteiro, todas as vaidades estão representadas ali, a vela, são elementos todos que remetem ao efêmero da vida, a essa vida que passa. Então, é preciso cuidar da vida eterna, porque o corpo é uma mera passagem, é um mero arcabuço para uma alma que vai encontrar depois o eterno. Ou seja, uma série de elementos que no corpo dessa pintura lembram essa ideia de purgação das vaidades, a vaidade das vaidades. E que recupera um assunto que foi muito trabalhado e muito explorado pela pintura religiosa europeia do século XVII, que é o Vanitas, Vanitas Vanitatum, Memento Amore, que na verdade é uma citação do Eclesiastes, do Velho Testamento, quando Deus, num momento irado, se refere ao homem, vaidade das vaidades, lembre-se que morrerás. penetrando a nave temos essa ideia de iluminação. E aí, além dos santos que estão nos retábulos, de pinturas que estão nos chanfros da nave, temos também a pintura excelsa do mestre Taíde no forro, que é a assunção da Nossa Senhora dos Anjos, sendo recebida por um coro de anjos músicos. E quando essa Nossa Senhora, que quase dança, é uma dança ali, meio, quase, é erótico, assim, esse movimento, isso com certeza devia ser muito sedutor para os contemporâneos. É como se o fiel, ao entrar nessa nave e olhasse para cima, ele fosse levado a sentir a mesma emoção que o santo teve ao ver aquela imagem. Nos painéis, pintados também pelo Manuel da Costa Taíde, que recobre as paredes laterais da Capela Amor, além, evidentemente, da narração visual de cenas da vida de Abraão, quando vocês olham para as estruturas que enquadram essas cenas, novamente, esses anjinhos aparecem ostentando todos os elementos de penitência. é muito interessante observar uma conjugação entre essas figuras, que são figuras eróticas por excelência, porque são carnudas, gordinhas, fofinhas, gostosas, sempre associadas a instrumentos de autoflagelação, de autopunição que incidem sobre o corpo. se a penitência não incidisse diretamente sobre esse sistema perceptivo e sensorial, ela não valia. Então, no caso franciscano, que na verdade nós temos, é uma coleção que faria inveja a qualquer sadomas ou punk, porque é de um nível de criatividade absoluta. É uma coleção e uma sofisticação nesse modo de produzir a dor no corpo, que por sua vez está muito próxima do prazer. Se a capela principal, o lugar do retábulo principal do altar, morre, é o lugar dessa comunhão com Deus, ou seja, é a própria instituição da Eucaristia que está sendo ali encenada, na missa, no sacrifício da missa. Ela é apenas uma promessa, a Eucaristia é uma promessa de salvação, que se cumpre através da ressurreição. Geralmente, esses anjos portavam cornucópias, que são uma espécie de chifre, nessa capela principal nós vemos um anjo portando uma cesta de palha com elementos que lembram essa abundância, os prêmios da bem-aventurança perpétua vindos com a salvação. As histórias de santos eram tão importantes quanto as histórias de fantasmas, para as crianças, numa época em que não existia televisão. Isso fazia sentido para elas. elas vão à igreja não para ver algo que elas não conhecem, elas vão para ver e reconhecer algo que já está no imaginário delas. é lógico, todas as igrejas e capelas têm metaforicamente essa ideia de nave a conduzir o fiel à salvação em meio a um oceano de pecados e heresias. É o mundo protestante. elas nos remetem a uma ideia que é muito importante nesse período que é a da caravela eucarística. Essa caravela eucarística sempre tinha uma nave com o mastro principal em que esse mastro é uma cruz e em cima dessa cruz há o cordeiro o Agnus Dei. É exatamente o que nós vimos na igreja do Pilar. Então vejam como uma série de elementos arquitetônicos pictóricos entalhados nos remetem a uma ideia de que aquela nave daquela igreja paroquial é uma nave é uma grande nave eucarística destinada a conduzir os fiéis à salvação. Bem, os painéis que a gente vê também pintados no forro remetem a uma ideia que é muito importante que é a ideia de uma prefiguração de Nossa Senhora. São mulheres virtuosas do Velho Testamento que anunciam que no Novo Testamento a Virgem dará a luz ao Salvador. E é muito adequado que nós tenhamos numa igreja matriz de Nossa Senhora do Pilar duas representações que é justamente as que estão nesse teto. Ora, a da Eucaristia como igreja matriz e também fazendo remissão a Nossa Senhora do Pilar mulheres do Velho Testamento que fazem remissão a alusão a Nossa Senhora. Portanto, tudo vai sendo engenhosamente adequado de modo a que nós leiamos um discurso que está sendo desempenhado pela arquitetura e pela pintura. Riscada essa nave por um oficial que é muito pouco conhecido Antônio da Silva pouco se fala dele na nossa história da arte tentando reconstruir gênios originais privilégia muito alguns artistas como Ataíde o Aleijadinho o Manuel Francisco Lisboa que são realmente muito engenhosos mas acaba que nós desprestigiamos outros arquitetos e mestres que também eram importantes. Então, muitos dos pesquisadores modernistas defendem essa ideia de uma originalidade da arte mineira do barroco mineiro sobretudo na igreja de São Francisco de Assis assim como na espontaneidade da cidade de Ouro Preto como se fossem os exemplos máximos de espontaneidade de originalidade capazes de revelar pronto. Nós agora temos não mais uma povoação e uma arquitetura feita ou influenciada por Portugal pelas regras portuguesas e sim finalmente uma uma genuína arte brasileira. Para índice de conversa naquela época Brasil era Portugal e aí nós começamos a esbarrar numa série de outros elementos que vão gradualmente relativizando esse lugar inventado desse gênio com intencionalidade identitária. Antônio Francisco Lisboa era mulato era filho de um português com uma escrava negra. Enquanto mestiço Antônio Francisco Lisboa ele não podia nem se inscrever em determinadas irmandades e nem entrar em determinadas igrejas pelo simples fato de ser mulato. Então o máximo que ele conseguiu foi assimilar de forma genial todo o aparato que naquele momento caracterizava a formação de um artífice. E aí eu não uso a palavra artista de propósito porque o artista é um personagem criado já no XIX com critérios românticos que remetem à ideia de originalidade que são ideias que não existiam nesse momento. A pressuposição de que Antônio Francisco Lisboa tenha realizado o risco arquitetônico dessa igreja foi construída a partir do discurso de especialistas que construíram uma ideia de autoria para a igreja de São Francisco de Assis que não era comum aos artífices do período. Os artífices eles construíam muito mais pensando no tema, pensando na iconografia, naquilo que era esperado, na parábola que deveria ser contada, do que de fato pensando em assinar essas obras ou em ter uma propriedade intelectual tal como conhecemos hoje esse conceito sobre alguma obra. Não há nenhuma obra do período colonial assinada. Isso não fazia parte dessa preocupação da vida dos artífices desse período. E essa pressuposição ela foi construída justamente porque a figura de Antônio Francisco Lisboa foi construída de uma forma quase que esmagadora a partir da redescoberta da arquitetura religiosa mineira. A gente tem que ter em mente que nesse tempo a arte se fazia através de um regime retórico, um regime de imitação. A ideia de plágio, a ideia de originalidade, a ideia de ineditismo eram completamente inexistentes nesse tempo e não há que se pensar então em encontrar originalidade ou ineditismo nessas construções. Para os artífices copiar era lícito, era válido. as imagens reproduzidas, as pinturas reproduzidas por Ataíde nos lados de Adortarmor elas são reproduções quase que idênticas às de uma Bíblia antiga. Na genealogia de Mário de Andrade aparecem três artistas e com isso de alguma maneira ele resolve o problema histórico e cronológico da arte. Ali Jardim então seria o fundador, teríamos no século XIX Almeida Júnior e tudo isso como lastro discursivo para fundamentar a principal teoria que era de reconhecer e caracterizar o Itinari como o herdeiro direto como artista brasileiro por excelência. Na arquitetura acontece algo muito parecido de início de conversa é ideologicamente urgente que se reconheça a arte colonial e principalmente a arte colonial mineira como o grande campo comprobatório de uma generalidade tipicamente brasileira. O que faz com que muito rapidamente historiadores elevem o aleijadinho artífice à categoria de arquiteto. Não há nenhuma prova documental de que de fato Antônio Francisco Lisboa tenha feito o risco arquitetônico da igreja São Francisco de Assis de Ouro Preto. Muito pelo contrário a obra ela é arrematada por um artífice que ficou anônimo como muitos outros que produziram na vila o dicionário de artífices que existiu nesse período ele tem vários volumes. como era tendência recorrente utilizar o patrimônio colonial como ponto de referência ficou muito fácil figuras como Lúcio Costa e como Oscar Niemeyer se utilizar disso e as leituras e interpretações que eles fizeram das referências arquitetônicas coloniais foram simplesmente geniais mas é muito interessante ver como então esses dois grandes arquitetos para resolver a questão da identidade vão se debruçar nessa manifestação genial como ponto de partida para a organização das novas matrizes que precisam ser novas porque existe um compromisso com o novo que caracteriza o moderno e que precisam ter um lastro identitário no passado porque a urgência política do momento estava diretamente ligada à construção de uma identidade nacional então é muito interessante poder considerar um elemento completamente original inusitado da obra do Oscar Niemeyer que é a inclusão da linha curva na estrutura do concreto armado e só esse elemento já aproxima o Oscar Niemeyer de uma observação bastante precisa e bastante seletiva de todas as estruturas curvilíneas que caracterizam a estética colonial do uso brasileiro não à toa São Francisco de Assis não à toa há muitos paralelos entre o gênio do Niemeyer e o gênio do Aleijadinho o Niemeyer era autor do projeto da igreja de São Francisco da Pampulha o aparato arquitetônico e urbanismo da Pampulha está muito diretamente voltado a essas várias releituras geniais que o Oscar Niemeyer fez não só da arquitetura mas do todo o universo visual e patrimonial das minas coloniais que elementos a gente pode encontrar de barroco na arquitetura moderna brasileira para além de uma certa mitologia eu acho que os sinais mais evidentes são a presença de uma sensualidade formal o que a gente pode chamar também de hedonismo um certo culto do prazer que está ligado a formas curvas na Catedral de Brasília há um jogo de transição espacial entre dentro e fora muito mais dramático e ali de fato essa contradição entre o dentro e o fora se dá por essa relação você mergulha num túnel esse túnel te leva meio no escuro a entrar de repente naquele espaço e aí há uma sensação que alude a tradição da construção católica do sublime e do mistério e da presença de um elemento divino que te assalta e isso assalta os seus sentidos e isso certamente também contém muito de uma leitura ao falar de dramaticidade uma leitura barroca eu prefiro uma igreja como essa muitas vezes sem elementos pessoalmente ela remete para mim a interioridade mais a interioridade ao que está dentro de mim assim é mais fácil orar eu diria numa igreja contemporânea que é uma igreja despida desses elementos a gente poderia dizer que a capela de São Francisco de Assis é um teatro de penitência e desengano o tempo inteiro em que o fiel é nessas três etapas da vida ele é sempre levado a pensar a ideia de penitência a ideia de desengano como caminhos por uma elevação espiritual jamais a penitência ou desengano seriam fins em si não há finalidade de simplesmente mortificar o corpo ou penitenciar ou se desenganar a ideia de que isso conduz a uma elevação espiritual essas igrejas são na verdade um cenário é preciso que a igreja não tenha espaços vazados ela não tenha ela 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 é um um excesso elas são sufocantes porque através desse sufocamento supõe-se que o fiel vai adentrar mais nesse nesse universo que é um universo que é preciso que ele seja opressivo porque ele precisa falar dessa morte que vai remeter à vida eterna não há Amém. 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 Amém.